Não é, Irlanda? Deixa ele sequestrar de vez em quando? Claro que sim! Sequestros de temas são sempre autorizados aqui na redação. Às vezes o próprio apresentador faz isso. Mas o nosso tema preparado para hoje era o recorde de clubes nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro de 20 Clubes. Pois é. Está aí no blog do GE, agora assim, o tema planejado para hoje. O recorde do Nordeste na Série A ocorre na pior fase recente da região. O texto está publicado lá no blog do GE. Considerando aí que já foi bastante noticiado, que os clubes do Nordeste alcançam o número recorde na Série A de 2025. Serão cinco participantes. O Bahia, Fortaleza, o Vitória e aí os acessos do Ceará Esporte completam esses cinco que estarão. Nunca aconteceu isso na história dos pontos corridos. Esse corte desse gráfico que está lá, você pode olhar e manipular esse gráfico. Ele é de 2006 para cá, porque quando a Série A e a Série B se estabilizam com 20 clubes, então está mais fácil de fazer essa história. E hoje a gente tem esse cenário. Cinco clubes na Série A, só um clube solitário na Série B. E é a partir daí que a gente precisa olhar um pouquinho também a pesada boa notícia, né, Barreto e amigo. O CRB está sozinho na Série B porque ninguém subiu da Série C para a Série B mais uma vez vindo do Nordeste. Isso acontece pela segunda temporada consecutiva e pela quarta vez nos últimos cinco anos. Não é qualquer coisa. O futebol do Nordeste tinha esse costume de ter um acesso, dois acessos e alguns abaixamentos nessa faixa da Série B que mantinha ali uma participação de cerca de dez, nove, oito clubes por temporada. Pelo segundo ano consecutivos vão ter só seis nordestinos. Isso a gente trouxe ano passado, né, Barreto? Falando que a fase, se a gente for olhar o cenário geral do futebol do Nordeste, é a pior da história dos pontos corridos. A despeito do sucesso desses clubes que estão agora na elite. E aí é só analisar também quem está ali nessa elite. Primeiro, Bahia, Vitória e Esporte, desde o começo dos pontos corridos, tem um grau de participação na Série A muito constante. O único que passou um tempo mais longo longe da Série A entre idas e vindas, né, porque tem esse efeito para a faixa dos clubes do Nordeste não é nada assustador ser rebaixado porque é uma questão econômica acima de tudo, né, ter esse nível de competitividade. Mas o único que passou um tempo mais longo longe da Série A foi o Vitória, né, nos cinco anos de crise que teve recentemente. Três anos na Série B, cai pra Série C, volta pra Série B e agora tá na Série A mais uma vez vai passar na Série A. Bahia e Esporte ficaram duas, quatro rodadas distantes, quatro temporadas distantes na última década. Não é grande coisa ver esses três na Série A. Já os cearenses que começaram essa era dos pontos corridos bem distantes da Série A se firmaram de vez. O Fortaleza vai pra sua sétima Série A, é um recorde entre o clube do Nordeste, mais um dos tantos recordes que o Fortaleza bate como clube do Nordeste, a melhor classificação da história, a melhor pontuação da história do Nordeste esse ano e agora a maior sequência seguida na Série A. São sete temporadas, em 2025 será a sétima e o Ceará que teve esse rebaixamento recente já conseguiu voltar. Então, esses cinco hoje que a gente fala dos que vão disputar a Série A de 2025 são os cinco nordestinos que estão com muita frequência na Série A. Não tem nada tão surpreendente, foi só uma certa coincidência feliz de os dois conseguirem subir juntos e o que estava lá, o único ameaçado do rebaixamento nesse ano que era o Vitória, conseguiu se manter até com uma certa antecedência. Quando a gente sai dessa prateleira, o buraco é mais embaixo, uma situação muito mais complicada. Nós temos a crise do Náutico já há muito tempo longe da Série B, para terceira temporada consecutiva na Série C. O Santa Cruz, com aquela imensa dificuldade de se estabelecer em qualquer divisão, está fora do cenário nacional há muito tempo. E quando a gente passa para os outros estados, fora desse chamado eixo CPEB, eu até brinco com isso lá no texto, que é o Ceará, Pernambuco e Bahia, são os estados mais ricos do Nordeste, então, de certa forma, conseguem se destacar, os clubes se destacam justamente por causa disso, a gente vai encontrar resultados até piores nesses clubes dos estados menos poderosos do Nordeste, que costumavam ainda frequentar uma Série C, costumavam frequentar uma Série B, e hoje a gente tem um resultado bem negativo. Lá no texto tem detalhamento de estado para estado, você vai conseguir ver lá como é que está com a situação do futebol do Nordeste, Barreto. Você citou aí o Náutico, Irlan, quais são os outros nomes que a gente estava acostumado a ouvir e que saíram desse cenário que a gente não conseguiu ver ali no quadro? Estou pensando nos times do Rio Grande do Norte, América de Natal, o próprio CSA, América, ABC, o CSA, que entrava junto com o CRB. Os dois de Pernambuco, o Náutico e o Santa Cruz, que está há mais tempo ali. É que o Santa Cruz saiu de uma tal maneira do cenário que eu já não estou mais conseguindo, infelizmente, apesar da história do clube. Olha, a minha tabelinha aqui, a minha tabelinha aqui para facilitar, teria o CSA, que recentemente teve uma boa passagem na Série A e caiu para a Série B, está ali na Série C, parece que deve se estabelecer ali, mas considerando o passado do CSA, já é grande coisa estar na Série C, o CSA começa essa fase dos pontos corridos bem longe do... Chegou a jogar a segunda divisão alagoana. Então, o CSA não é bem uma crise se a gente for olhar o passado não tão distante. O Sampaio Corrêa, que frequentou a Série B com... Quase subiu, né? Uma boa presença recentemente, acabou caindo para a Série D, caiu para a Série C e logo depois para a Série D, eu acho que é o caso mais dramático dos últimos anos, vocês mencionaram bem, o ABC tinha uma boa presença na Série B e agora só afundou de novo, o América, rival do ABC, que teve uma grande expectativa de SAF, foi vendida para um grupo de investimentos de São Paulo, do Rio de Janeiro, desculpa, agora me fugiu da cabeça qual a origem, mas é um grupo brasileiro, inclusive tem a participação do jogador Marcelo, o América, ele chegou a subir para a Série C, caiu de novo para a Série D e vai jogar de novo a Série D. É um clube que tinha uma importância muito grande, foi um dos poucos nordetinos fora desse CPEG que jogaram a Série A. Aí você vai encontrar outros casos de clubes que frequentavam a Série C de 2009 para cá, quando a Série D foi criada, então a Série C começa a ter uma certa estabilidade, que isso praticamente estão desaparecidos, já teve o Campinense, alguns clubes de outras, nas cidades menores, como Asa, Icaza, Salgueiro, e os paraibanos, por exemplo, não conseguem nunca ter um destaque tão grande, o Botafogo da Pareibas tem oito anos seguidos tentando subir para a Série B e não conseguem. Nessa faixa aí, realmente, os resultados são muito ruins. Essa análise aí eu acho fascinante, porque a gente está vivendo numa época no futebol brasileiro onde distâncias estão abrindo. Poucos anos atrás era comum ver que o campeonato inicia com 12 times favoritos iguais. Não cola mais, ninguém mais acredita nisso, você tem um grupo pequeno que descolou. Parece, Elan, que você está argumentando que a mesma coisa, essa mesma dinâmica está acontecendo dentro do futebol de Nordeste. Você tem um grupo pequeno que está crescendo, mas uma maioria que está afundando. Fascinante essa análise. O Bahia e Fortaleza hoje ninguém pensa em rebaixamento. Quando começa a Série A, estou nem falando na 36ª rodada, são dois clubes e dos três nordestinos que jogaram a Série A desse ano, o outro era a Vitória que sim, era tratado como um candidato a rebaixamento. Você tem dois que se não estão na primeira prateleira de candidatos ao título brasileiro, estão na segunda. Você espera que joguem uma Libertadores, que se classifique e aí você vai abrindo esse, aumentando a diferença para quem está embaixo. Aí entra o ponto que é o grande objetivo de fazer esse texto, Tim. Muitas vezes na comemoração do bom resultado desses clubes mais fortes, que é um resultado que qualquer entusiasta do futebol do Nordeste, pelas torcidas que esses clubes têm, pela forma como resistem a esse diferencial financeiro a nível nacional, é óbvio que é bom ver os cinco juntos na Série A, mas muitas vezes essa comemoração vinha junto com a análise de que a Copa do Nordeste, que foi resgatada em 2013, tem um peso importante nisso daí. Eu já tinha feito essa discussão ano passado, eu resgatei ela justamente porque os resultados se aprofundaram nessa base da pirâmide, eles pioraram na base da pirâmide, para mostrar que a Copa do Nordeste se ela teria uma importância de impacto financeiro, não seria na Série A, porque esses clubes já têm orçamentos muito superiores, acima de 100 milhões. A importância da Copa do Nordeste com seus direitos televisivos bem mais interessantes do que os estaduais, mas ainda assim bem distantes do Campeonato Paulista, por exemplo, ela teria um impacto importante nos clubes da Série C e Série D. Só que como a Copa do Nordeste ela praticamente estagnou financeiramente, ela não desenvolveu, ela não consegue mais ter grandes saltos em contratos de patrocínio, de contratos televisivos, ela não consegue mais render dinheiro para esses clubes. Então, para mim, a minha leitura que eu faço, quando a gente olha essa base da pirâmide, passa muito por aí. A Copa do Nordeste não consegue mais ter impacto para esses clubes. A elite tem outras fontes de renda, tem torcidas grandes, tem estádios grandes para jogar, fica um pouco mais fácil de trabalhar, mesmo sem a Copa do Nordeste. É curioso, os clubes maiores, na verdade, reclamam que a Copa do Nordeste talvez esteja impactando no calendário deles. É uma discussão parecida, Bahia. A gente fala nos grandes clubes da Série A, jogando competições internacionais. A diferença e perspectiva de calendário dos clubes das diferentes prateleiras é totalmente distinta. Mas, sim, de fato, parece que a gente desgarrou. O Bahia Vitória Esporte, é bom lembrar, de certa forma, eles se diferenciavam dos outros clubes do Nordeste porque foram clubes que participaram do chamado Clube dos Treze. Então, uma perspectiva histórica também é boa, é bom frisar isso. São clubes que sempre tiveram mais grana e por isso conseguiam ali frequentar a Série A. Quando a coisa estabelece mais, os cearenses conseguem chegar, claro, com várias circunstâncias pontuais também e, de certa forma, os outros não acompanham tanto como os cearenses. Então, a gente tem cinco hoje, só seriam três no passado de forma totalmente natural também. E, Elan Simões, muito obrigado, então, pela participação na Redação Esporte TV. A gente vai precisar refazer o cálculo, porque, assim, quando o Fortaleza ficava isolado, a gente dizia assim, o Fortaleza tem que viajar muito, o único refresco era o Bahia. Agora são, né, três destinos diferentes no Nordeste, ali talvez... Agora Grêmio... Próximo equilíbrio logístico. Agora Grêmio e o Internacional está fechando o Caraca. É o Juventude, ainda tem que ir para Porto Alegre. Bom, o Juventude ainda briga para permanecer na Série A, né? Valeu, Elan. Obrigado, então, pela participação na Redação. Está na hora de...